Fala galera, Sam na área, continuando com o universo do jogo, agora na terceira parte, que é bem interessante, quem lembra do vídeo da Ursula que eu falei contando a história dela, automaticamente eu estava contando a origem da Blackwood né, pois é, só que existe mais história por trás do nome Blackwood, que dá até um gancho para outro personagem que vocês conhecem muito bem, então galera, para não perder tempo, bora lá. A origem do nome Blackwood, começou em uma loja de armas, na capital da Suíça, em Berna, em 10 de julho de 1999, de um empresário de 30 anos de idade, Johan Wachit, junto com seu sobrinho Kurt Wachit, antes deles abrirem a loja, eles precisavam de um nome, uma marca, para serem logo conhecidos, e rapidamente o Kurt disse logo um nome ao seu tio, Blackwood, Na tradução correta, Floresta Negra, em seguida Kurt pensou logo em um emblema, ele queria pôr um leão, só que não ia dar muito certo, pela complexidade, então ele optou por algo mais simples, uma águia, mas depois pensou melhor, que tal uma asa de águia, aí sim ficou melhor a opção, Então desenhou a asa em um estilo minimalista, que é uma arte mais simples possível, mas que você consegue identificar logo de cara, então colocou a asa vermelha em um fundo branco. Então em 4 de dezembro de 1999, começou oficialmente a sua loja de armas, que podia encontrar, não só pistolas e sim rifles, as vezes o próprio Johan projetava armas, e a sua loja foi aberta no tempo certo, por causa que já tinha considerado o direito de posse de armas, aí pronto. Então em dezembro de 2002, eles já tinham quase meio milhão de dólares guardado, pelo lucro das vendas, então eles decidiram fazer algum investimento, alguma compra de ações em alguns bancos e tal, e nesse momento ele teve uma tempestade de neve intensa no local, Que a queda de visitante caiu muito, mas logo o sino da porta tocou, era um cliente, e com isso Johan começou a analisar a aparência do seu cliente, loiro, terno preto, camisa branca e uma gravata vermelha, ele viu logo suas botas de inverno, que eram de elite, e percebeu, é um rico, ou pobre não era, então logo o cliente chegou no balcão, e o Johan falou, Bem vindo a lanche de armas Blackwood, como posso ajudá-lo? O cliente respondeu, Blackwood, velho, é um nome interessante, então ele falou, eu gostaria de comprar uma arma, e o Johan perguntou, qual modelo, e por qual motivo, o cliente não respondeu o motivo, mas perguntou logo, quais as pistolas vocês tem? Então Johan ofereceu logo a CZ-75, e o cliente gostou da arma, então ele foi logo testar a arma no campo de tiro, ele testava como se quisesse encontrar algum tipo de defeito na arma, Então em seguida, o cliente falou, é estranho você me recomendar uma CZ-75, uma das armas mais populares do mundo, uma pistola popular, eu preferia a arma um pouco mais incomum, Então Johan, começou a falar um monte de coisas para ele, em relação a armas incomuns, como Desert Eagle Gold, a Water WM2000, falou também sobre apenas vender armas para proteção pessoal, de acordo com a lei do país, né? Claro, mas mesmo assim, em seguida, o cliente logo fez outra pergunta, interrompendo o Johan, vocês tem alguma arma rara? Então para não perder o cliente, ele ofereceu sua arma favorita, que ele mesmo projetou, a CZ-100, que ele mesmo redesenhou da CZ-75, com um aspecto moderno e bem exclusivo, O cliente adorou a arma, e já comprou, e enquanto o cliente estava saindo, o Kurt perguntou, você conhece algum banco para fazer investimento? E o cliente logo respondeu, ah, tem o banco Bremen Brothers e o banco Headline, um banco que está sempre crescendo, E galera, você já deve conhecer o banco, né? Bremen Brothers, pois é, quem já viu o vídeo da Ursula sabe o que eu estou falando, enfim, Então eles decidiram seguir o conselho do cliente misterioso, Então, com esse investimento, deu muito certo, com tanto trabalho, eles realmente agora ficaram muito ricos, velho, Mas aí as coisas começaram a dar errado, olha só, primeiro por um anúncio de jornal, dizendo, Apesar da empresa Headline ter sido capaz de aumentar o preço das suas ações em 14%, Mas depois de alguns dias, a empresa teve que anunciar sua falência, Como se viu, dois homens de negócios da Suíça comprou uma participação de 90% durante a crise, velho, Quer dizer, quando o John fez o investimento, não sabia que estava tendo uma crise, Então depois eles trocaram suas ações de volta para a capital, retirando o mesmo lucro, Na sequência da operação, a empresa deve mais de 100 milhões de dólares, Em consequência disso, tinha que anunciar a sua falência, com isso afetou bem pior outros bancos, velho, Como o Mayer Enterprise e o Bremer Brothers, a dívida total ultrapassou 3 bilhões, velho, A falência aconteceu por causa que não estava conseguindo pagar os funcionários, velho, simples assim, Com isso que aconteceu aquela revolta dos investidores para ser vingados de banqueiros, velho, Então galera, agora vocês já sabem, o porquê do Banco Bremer Brothers faliu, E aconteceu todo aquele negócio no vídeo da Ursula, velho, Tudo por causa do investimento no momento e no lugar errado, Que o cliente misterioso aconselhou a John, Duvido nada que o cliente fez isso de propósito, velho, Então depois de tudo isso que aconteceu, John decidiu dar uma reformulada na empresa, Contratou seu primo e mais dois amigos, Para dar uma organizada na empresa, para ser mais independente, Depois de anos de trabalho, em 2009, A empresa Blackwood já estava entre as 3 melhores empresas de produção de armas, Mas apesar de estarem agora bem sucedido no mercado mundial, Eles logo foram surpreendidos por um acontecimento muito sério, velho, Que quem viu o vídeo da Ursula, também vai lembrar, Em 9 de março de 2012, Houve aquele ataque terrorista no Rio de Janeiro, Que matou cerca de 1.300 pessoas, Como logo se tornou claro para eles, Eles viram que tinham o mesmo nome da empresa, Blackwood, E um emblema semelhante, Mas não igual, Mas agora pensa a onda que isso deu, velho, Terrorista usando o mesmo nome da empresa, Logo também foi espalhada pelo mundo, Um vídeo, Os mesmos terroristas, Usando o mesmo nome da empresa, Agora pensa, velho, Centenas de ações noticiais, velho, Dos parentes dos mortos, Do ataque, E também milhares de repórteres, Tentando invadir o escritório da empresa, Para encher de perguntas, né, velho, Mas mesmo assim, Jordan marcou uma entrevista de imprensa, Em 15 de março, Para responder todas essas perguntas, velho, Tava com consciência limpa, né, Agora, O cara não ia se esconder, Com todas as perguntas de repórteres, Jordan respondeu todas tranquilamente, Que sua empresa não tinha nada a ver com o ataque, Que também os historistas estavam usando as armas que a empresa não produzia, Mas em questão ao nome, E o logo, Ele respondeu que acha que pode ter sido algo bem planejado, Para usar o nome de uma empresa em um ataque, Mas bem no final da entrevista, Jordan foi surpreendido, Com uma pergunta, É verdade que você e seu sobrinho foram desculpados pela falência do banco, Headline 2003? Véi, Com isso, Ele não quer responder, E diz entrevista encerrada, pessoal, Mas logo com o tempo, O Tribunal Internacional de Justiça, Considerou o incidente, E rejeitou, Todas as aplicações na direção da empresa, Blackboard, No mesmo ano, As Nações Unidas, Que é a ONU, Teve uma iniciativa, Criou uma nova unidade, Para fins especiais, Com o nome, É, Orface, Do mesmo jeito que eu tinha mencionado no vídeo da Ursula, Com tudo isso, Agora você entende melhor, Toda essa parte da história, Véi, Aí logo, O John foi informado, Pelas Nações Unidas, Que sua empresa, Ia ser monitorada, Pela Orface, No entanto, Galera, Olha só, Em 29 de Julho de 2013, John, Teve uma noite normal, Como, Tava tido nos dias anteriores, Um tumulto em sua empresa, Se acalmou, Com isso, Ele começou a pensar em outros tipos de produção, Mas, Em um momento, Ele foi logo interrompido, Por um guarda, Da empresa, Dizendo que tinha, Seis pessoas de terno, Na frente da empresa, Aí começou outra onda, Véi, Olha só, Aí, De repente, Ele escutou tiroteio, E gritou, O que está acontecendo? Em um rádio, Ele escutou mais uma vez, Tem seis pessoas de terno, Na frente da empresa, O problema, Que eles estão de máscara, Véi, E logo, O cara do rádio, Que é outro guarda, Gritou, John, Agora pronto, John percebeu, Alguma coisa de ruim aconteceu, Véi, Em seguida, O alarme do edifício, Foi acionado, Junto com uma voz, De outro guarda, Atenção a todos, O edifício está sendo invadido, Por pessoas de ternos, Preparem para neutralizá-los, Aí começou uma guerra, Dentro do edifício, Era tiro para tudo que é lado, Véi, John, Logo se preparou, E pegou sua arma, Ele escutava tiro, Por todos os lados, Véi, Ele percebeu, Que os tiros, Estavam chegando mais perto, Véi, Então ele logo se preparou, Na frente da porta, Para qualquer coisa, Mas alguém estava batendo em sua porta, Que estava trancada, Mas viu, Que alguém era desesperado, E ele abriu, E viu que era seu primo, Sangrando, Véi, Ele ainda estava vivo, Depois, John, Analisou os atiradores, Ele viu que tinha um homem alto, E outro, Uma mulher, Com cabelo grisalho, Véi, Então, O homem chegou perto de John, E apontou a arma em sua cabeça, Véi, Ele analisou o homem, E perguntou, Quem é você, O que você quer, Véi, Quer dinheiro, Te dou tudo, Mas não mata a gente, Véi, Mas uma coisa que chamou muita atenção de John, Naquele momento tenso, Era a arma que o homem estava segurando, Era a mesma arma, Que ele vendeu para o cliente, Anos atrás, ACZ, 100, Foi nesse momento que caiu todas as fichas, Para John, A arma já era tarde demais, E a última coisa que ele ouviu foi, O apertar, De um gatilho, Foi exatamente, O que aconteceu, Tomaram, A empresa, Então, Em agosto, As coisas começaram a ficar estranhas, Primeiro que muitos membros da imprensa, Começaram a ficar preocupados, Com o fato, Que a empresa Blackwood, Não responderam ao convite, Para uma próxima entrevista, Mas aí, Alguns jornalistas, Começaram a notar uma coisa, Que o logotipo da empresa, Estava um pouquinho diferente, Apenas giraram, Em 45 graus, E o fundo básico, Tornou posição vertical, E não horizontal, Como era, Então, Desde o início de 2016, Começou ativamente, Comprar pequenas e médias de empresas, Em todo o mundo, Todas essas ações, Só melhoravam as condições econômicas, Da empresa, O que ajudou a comprar, Mais e mais empresas, E em 2022, Que a empresa, Blackwood, Finalmente virou, Uma mega, Cooperação, Aí, Em 9 de novembro de 2023, Houve um ataque, Terrorista, Que já estava sendo chamado, De ataque terrorista, Blackwood, Que houve cerca, De 30 mil, Vítimas, Blackwood, Já tinha tomado, Quase todo o controle, Véi, Até um piloto de casa, Conseguiu acabar, Com o Homem Bomba, Conseguiu capturar, Uma imagem, O logotipo, Da empresa, E viram, Que era o mesmo visto, No ataque, De 9 de março, Em 2012, Então, Todo mundo agora, Tiveram certeza, Que a Blackwood, Estava sempre envolvido, Nesses ataques, Mas aí, Né, Ninguém fazia ideia, O que realmente, Tinha acontecido, A imprensa, Tentava contato, Com o Johan, Véi, Ou qualquer, Representante da Blackwood, Mas nada, Eles simplesmente, Sumiram, Então, A ONU, Imediatamente, Resolviu dar ordem, A unidade, O office, Falaram, Com o general, Ali, O otto, Mas o general, Falou, Deixem comigo, Véi, Que vamos cuidar, Dessa bagunça, Toda, Véi, Então galera, Agora essa parte, Da história, Junto com a história, Da Ursula, Que eu contei, Ficou bem completa, Espero que realmente, Vocês tenham entendido, Véi, A história, Do que realmente, Aconteceu, E nem precisa dizer, Quem era o cliente, Né, Né, Então galera, Espero que tenham gostado, Dessa terceira parte, Desse universo, Do jogo, Que ainda tem mais, Véi, Então galera, Até o próximo vídeo, Sucesso, Abraço, E é nóis, E é nóis, E é nóis, Obrigado.